A cidade da vez é a Castro e olha, segunda semana consecutiva que tem ganhador aqui na cidade de Castro. No giro da sorte, o seu Jorge foi um dos premiados, né Jorge? Sim. É isso aí, já compra Hiper Sorte já faz tempo? Ah, já faz uns três anos que eu compro. Praticamente desde o início do Hiper ele está investindo, ajudando a Pai Brasil com Hiper Sorte. E você comprou aqui na sorveteria, né seu Jorge? Sempre vem por aqui, mora por perto? Eu moro perto, na rua de baixo aqui, mas sempre estou por aqui, sempre compro dele aqui. Olha, maravilha. E tem algum plano já para esse cheque que eu vou deixar com o senhor aí? É, tem já aí, uns coisinhas para adiantar aí, né? Sempre tem, né? Certinho. E quando o senhor comprou o título, o senhor lembra como é que foi? Veio aqui, deu uma passadinha só para comprar o título? Na verdade eu estava passando aqui, daí parei ali e voltei, não vou comprar, eu comprei dele, já estava, acho que era uns 10 horas, uns 11 horas, aí dei sorte, né? E o senhor me disse que foi na véspera, né? Foi. Foi num sábado? É, foi num sábado, meu aniversário foi domingo passado, então, atrasado, né? Ah, tá certo então, ócio Jorge. O cheque então fica com o senhor aqui, fica na cidade de Castro, parabéns. E faça como o Jorge, continue investindo, ajudando a Pai Brasil e, é claro, garantindo a sua sorte. Tchau. Tchau.